Inclusive, tem uma associação, os albergues, no Mundial, né? Tem. Então, assim, eles são muito unidos através da associação. Mas os albergues, eles sempre foram bem posicionados na Europa. Até um pouco menos nos Estados Unidos. Eu nunca ouvi muito falar dos albergues nos Estados Unidos. Mas são muito posicionados na Europa por causa dos mochileiros, da proximidade dos países, a facilidade com que você tem que fazer caminhos, como o Caminho de Santiago. Mas já existem muitos albergues bem bacanas no Brasil. Então, a cultura do albergue, de quem já viajou e viveu essa realidade, acaba vindo para o Brasil e tentando procurar um albergue por aqui, que, na verdade, são os hostels, né? E viver essa experiência aqui. E o Airbnb também, né? É, o Airbnb também abriu muito essa possibilidade de você fazer... Não é bem um albergue, porque o que é bacana do albergue e do hostel, né? É o convívio com outras pessoas, outros mochileiros. Exatamente. E tem hotéis, por exemplo, em Portugal. Eu gosto muito de Portugal, é um lugar que eu tive algumas vezes. Eu já fiz um trabalho muito bacana no turismo de Portugal. E em Portugal tem muitos prédios, hotéis, que se transformaram em albergues. Hotéis que se transformaram em prédios, residenciais que se transformaram em albergues. E, geralmente, os albergues da Tânia são super bem posicionados. Estão nos melhores lugares, perto de tudo. Eu tive uma experiência num albergue. A primeira vez que eu fiquei foi na Argentina. E eu era jovem, super jovem, em Buenos Aires. Em Buenos Aires. Em Buenos Aires. E eu era super jovem e fui e falei, nossa, será que eu vou conseguir ficar no albergue? Fiquei com aquela dúvida, né? E foi super engraçado, porque era um quarto para quatro pessoas. E eu falei assim, tipo, eu ficava num hotel que custava... Eu tinha ficado num hotel uma outra viagem para a Argentina, tinha ficado num hotel que custava, sei lá, Vou chutar aqui um, mas, tipo, 150 reais a diária. Sei lá, 300 reais a diária. E o albergue custava 20. E eu falei assim, não pode ser, né? Deve ser zoado. Deve ser. Vai ter polga na cama. Aí eu falei, não vai ser legal. E não, com direito ao café da manhã. Tinha café da manhã. Aí eu falei, tá bom, me inscrevi. Aí fui lá, assim, não é? Quando eu cheguei, era um beliche. Era escapulado. E as pessoas que tinham chegado, por exemplo, pegaram as melhores. Agora, você imagina eu subindo beliche na parte de cima da cama. E eu falei assim, nossa, quem fica embaixo que leva prejuízo? E me tira uma dúvida só. É porque eu sou completamente sem experiência com o albergue. O albergue, ele só tem quartos para um número grande de pessoas? Ou tem também albergue que tem um serviço, sei lá, um quarto para casal? Tem alguma coisa? Tem, olha, eu vou te falar. Não sei se o treinando também pode falar. Mas olha só, esse em Buenos Aires foi super engraçado porque, assim, eu descia... Tem muita área de convivência o albergue. Então, eu descia para a área de convivência. Tinha shopping grátis. Então, assim, as empresas pagavam para dar shopping grátis. As empresas chamavam para divulgar produtos, alguma coisa, as pessoas do albergue. Porque são pessoas, são jovens, formadoras de opinião, de alguma forma. E, por exemplo, tinha balada na Argentina. As baladas, tem uma balada lá que é muito conhecida. Não sei se ainda existe, mas era dentro de uma igreja, uma antiga igreja. Nossa! Muito legal. A gente, inclusive, ficava no altar. E a gente estava tendo palma. Não, e todo mundo enlouquecido. Não conhecia essa. É, chama... Só por isso é curioso, né? Mas quem foi a Argentina conhece essa balada porque ela é bem famosa lá. E os alberguistas, os hóspedes, todos entravam de graça e ir para o camarote. E com bebida grátis. E eu já tinha ido nessa boate uma outra vez e eu tinha pagado cores para entrar. Eu falei, nossa, é muito mais legal ficar no hostel porque você não gasta nada. E com um van para levar, né? Então era muito legal nesses caras. Agora, respondendo diretamente a tua pergunta, eu já fiquei num outro albergue, num outro hostel em Portugal, na cidade do Porto, que ele era simplesmente no melhor lugar da cidade. Ele é um hostel que fica de frente para um hotel, quatro ou cinco estrelas, que é da mesma rede. É da mesma rede do hostel. Já passo contadíssimo. Sabe que eu nem lembro o nome, mas é Blue alguma coisa. É Blue alguma coisa. E você sabe que, exatamente como você perguntou, tinham quartos para oito pessoas, quatro pessoas, quartos para casal, e você ainda podia, sei lá, ficar quarto misto, ou quarto separado só homem, só mulher. Então tinha uma pluralidade de oportunidades. O do casal tinha banheiro? Com banheiro, suíte. Suíte. Os outros só eram banheiros externos. Gente, era um banheiro até isso. Era um banheiro externo. E como eu fui fazer um ano, um ano, um ano, eu não podia fazer um ano sabático em Portugal, eu fiz um mês sabático. Ai, que delícia. E eu fui fazer um mês sabático e eu fiz assim... Como eu não tinha grana, não tinha dinheiro quando eu era jovem para fazer isso, eu já fui fazer, eu já estava um pouquinho mais velho. E daí eu já tinha viajado e tudo, mas depois eu decidi fazer esse mês sabático em Portugal. E daí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ficar num albergue, um quarto bem baratinho, são muitos dias, não sei quanto tempo eu vou ficar, vou lá encarar isso. E daí fiquei num quarto para oito pessoas, não consegui dormir. Porque as pessoas chegam de madrugada, fazem barulho. Sem contar que alguém ronca. Eu acho que eu roncava. Então você está na vontade. Bom, mas enfim, mudei para um quarto para quatro pessoas. Era eu, mas três meninas. Gente, eu praticamente não bebo, eu não era muito da noitada. Eu durmo, né? Eu durmo, né? E daí, não, você acredita que as meninas chegavam super, assim, alegres, de madrugada, fazendo festa, acho que elas, inclusive, eram três amigas. Elas chegavam juntas, eu falei, ai, tu vai dormir aqui. Passei para o quarto de casal, mas eu fiquei sozinho no quarto de casal. Mas assim, mais pela interação. Mas acho que não tem idade. É muito importante quando a gente fala de hospedagem em Roça. Ela não tem idade. É para qualquer pessoa, para qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade. É o teu momento. É o teu momento de confraternização com pessoas que você não conhece. É o teu momento de confraternização com pessoas que você não conhece. É o teu momento de confraternização com pessoas que você não conhece. É o teu momento de confraternização É o teu momento de confraternização